Oi turma, tudo certinho? Bom, eu tenho um informativo muito importante para trazer para todos vocês. A gente vem trazer aqui com exclusividade, correndo com respeito ao Caixa Tem, principalmente. Vai valer mais para aquelas pessoas que recebem seus pagamentos através do Caixa Tem. Claro que todos precisam ter uma atenção com esse informativo, pois se você não receber no Caixa Tem, pode começar a receber a partir do Caixa Tem desse pagamento. Mas fica aqui comigo até o final que eu quero esclarecer e estar tirando as suas dúvidas, principalmente aqueles que abriram o aplicativo e lá mostra dados indisponíveis. Então, nos próximos dias, muita gente vai ficar super preocupada, ansiosa, imaginando que teve o cancelamento, que teve bloqueio, que não vai receber seu pagamento. E eu vim aqui já adiantando que vai ter a tranquilidade no seu coração com respeito aos pagamentos. Também eu quero trazer aqui um item muito importante, é um outro vídeo que a gente vai trazer para vocês, mas eu quero adiantar, caso vocês conheçam alguma pessoa que está na lista de espera para ser aprovado, ou teve o seu cancelamento, é muito importante ter atenção aqui no canal, que a gente vai trazer esse vídeo para vocês. Lista de aprovados começa já a ter as liberações, muitos beneficiários vão começar a receber, e esse erro que está acontecendo é devidamente por causa disso tudo. E também aqueles que tiveram seu benefício cancelado, que fizeram reversão, é um vídeo muito complexo, a gente vai ter que trazer em outro conteúdo, tá? Então, só quero adiantar para vocês que cancelados vão voltar a receber, graças ao nosso bom Deus. Tá bem, gente? Bom, principalmente para aqueles que recebem o seu pagamento através do Caixa Tem, precisa ter uma atenção. Muitos abriram, foram na opção Bolsa Família, e lá diz o seguinte, não foi identificado, ou volte mais tarde, ou dados estão indisponíveis, algum tipo dessas mensagens. São várias as mensagens que estão sendo apresentadas. E nesse momento, muita gente entra em desespero e preocupação. Então, eu adiantei aqui para trazer para vocês esse informativo que a gente acabou recebendo, porque nos próximos dias, as pessoas vão estar mais preocupadas ainda, que vai receber o pagamento, e quando chega na hora lá, vai estar a mesma informação, e aí entra em parafuso, fica muito preocupado. Gente, podem ficar super tranquilos, em partes. Por quê? Com essa atualização que teve nos últimos dias, e apresentou um erro, uma falha, no mecanismo de implantação do sistema do Caixa Tem, responsável a Caixa Econômica Federal, que aí já não é mais parte do Ministério do Desenvolvimento, devido à extração e toda a burocracia que está sendo feita dentro do sistema, né? Para facilitar, segundo eles, o mecanismo de pagamento, aconteceu que teve uma indisposição dentro dos sistemas de aplicativos. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Não é regra e não é para todo mundo, mas para uma maioria de pessoas. Se acontecer com você, você vai falar, não, eu já sei o que vai acontecer. Se isso aconteceu, eu já assisti em Silvas, então você vai ficar super tranquilo, tá? Mas se não acontecer, graças a Deus. Olha só, devido a essa implantação que a gente explicou para você, e aí junta extração, pagamento de PIS, liberação de FGTS, e vários itens que aconteceram nos últimos dias dentro da Caixa Econômica Federal, acabou trazendo aí alguns problemas dentro do sistema, principalmente de pagamento. Não compromete o pagamento, tá? Então isso é uma boa notícia, não vai ter problema com o seu pagamento. Mas, com a visualização dos valores, vai ter problema sim. Mas eu quero aqui trazer algumas dicas para todos vocês que recebem, principalmente quem recebe através do Caixa Tem. Algumas pessoas que não recebiam no Caixa Tem, vai começar a receber agora no Caixa Tem. Mas a gente vai estar trazendo outros vídeos, e eu quero explicar para você aqui o seguinte. Bom, existe um pagamento que dentro desse pagamento, isso já aconteceu alguns meses atrás, dentro desse pagamento, não vai mostrar para vocês que está liberado. Porém, quando você olha em cima, dentro do aplicativo, Caixa Tem em cima, fica o valor, né? Assim quando você entra. Então ele vai estar ali. Porém, você não vai conseguir visualizar. Então o que é que você vai fazer? Na data do seu calendário de pagamento, que você já está acostumado, você vai fazer uma transferência. Parece coisa de louco, né? Poxa, Silvias, mas o dinheiro não está aqui na minha conta, como eu vou fazer uma transferência? Não mostra para vocês. Você pode até tentar atualizar o aplicativo, caso peça para atualizar. Mas ainda assim, o que é que você vai fazer? Você vai lá e vai fazer uma transferência no valor do seu benefício. Quanto você sabe que recebe mensalmente? Você vai fazer uma transferência, mesmo que não tenha nenhum valor lá, faz a transferência para uma outra conta, tá? E aí sim, você vai ter êxito. Ah, se você não conseguir, nesse caso, se você tem um cartãozinho do Bolsa Família, você vai ter que sacar com o cartão do Bolsa Família, ou na agência lotérica, ou até mesmo dentro da boca do Caixa, tá? Então dentro da agência, ali no Caixa, como a gente fala, boca do Caixa. Você vai ter que receber dentro da instituição, ou aguardar a atualização, a normalização do recebimento. Então muitos podem até imaginar que não vai receber, porque não vai ver o dinheiro na conta. Mas isso está previsto para que aconteça, não com todos, mas com uma grande quantidade de pessoas. Então eu estou aqui trazendo esse informativo. Ainda hoje, muita gente não consegue ver nada sobre o Bolsa Família. Mas quer ver? Ó, um item aqui muito importante. A gente fez alguns passos há poucos minutos. Então assim, ó. Se não está mostrando dentro do Caixa Tem, que você tem o costume de observar, vai no portal Cidadão. Coloca no Google. Portal Cidadão, Caixa Econômica Federal. E lá você faz o acesso, que lá vai estar o seu pagamento já programado, tá? Então isso significa que você não perdeu o benefício. Beleza, gente? Então aqui, trazendo essa super dica para você. Se não está mostrando no Caixa Tem, vai mostrar no portal. Se não mostrar no portal Cidadão, será que é um risco? Não, não é um risco. Mas é preciso sempre estar observando. E aproveita, dá um pulo lá no aplicativo Bolsa Família. E observa ali dentro também, tá gente? Então, devido a esse erro, estão tentando fazer a correção. A gente soltou um vídeo um dia antes da postagem desse daqui. A gente soltou um vídeo para vocês explicando, tentando ajudar. Porém, parece que as coisas continuam ainda com esse erro e esses pagamentos possam não cair dentro da sua conta, tá? E também tem aquele item que eu falei para vocês. Mesmo você não vendo o valor no calendário, tem que fazer a transferência lá. Beleza, gente? Mas nem tudo está perdido. Você vai continuar seguindo, recebendo o seu pagamento. Não tem histórico, nesse período que eu estou trazendo esse vídeo, não tem histórico de cancelados, tá? Os cancelados já foram, os bloqueados estão bloqueados, mas nesse momento, a programação do sistema não é de cancelar e de bloqueio. Pode ter um ou dois, mas não é uma grande quantidade como a gente estava vendo nos outros episódios passados. Beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E valeu!